Fala povo! Beleza? Você se imagina sem internet nos dias de hoje e com internet limitada? Assim era a internet dos anos 90. Nem todos tinham internet no começo e quando tinha, era uma aventura ficar conectado. Bora conectar? Vai lá! É, você reclama que a sua internet está lenta, que seu 3G ou 4G está uma porcaria. Das duas, uma. Ou você não viveu a era dos anos 90, ou você apagou da sua memória RAM mesmo, viu? O primeiro desafio da época era você se conectar com a internet. Porque hoje é fibra ótica, banda larga, mas antes, cara, era discada, viu? Não é de escada, né? É discada, de discar. É isso mesmo, você ocupava a sua linha telefônica enquanto usava a internet. E era bem assim, você tinha o nome do usuário, a sua senha e o botão da esperança, o conectar. Aí você clicava em conectar. Era aquele sinal maravilhoso, saudoso sinal, plágio do fax, não é verdade? Aí era a maior emoção para você usar a internet o maior tempo possível antes que caísse a conexão. Coisa que era muito comum na época, viu? E quando você entrar em sites mais pesados... Doe, você tinha que esperar um bocadinho, viu? Sentiu? Aí você fala, ah, mas isso aí de vez em quando acontece hoje também. Sim, pode acontecer, mas aí nesse caso você precisa de uma internet melhor, né? Um plano melhor, vamos rever isso aí, né? Eu lembro que antes eu tinha um puta de um computador, né? Tinha arquivos, tinha joguinho, mas não tinha internet. Porque você tinha que assinar a internet e a internet era muito cara. Além de gastar o telefone. Até que em algum momento chegou um CD de instalação com 7 dias grátis de internet. Imagina a alegria! Mas ainda assim, cara, não dava para ficar conectado o tempo todo durante o dia, na semana. Por quê? Porque você usava o telefone. A linha ficava ocupada, contava mais pulso e isso deixava ainda mais caro. Porque o pulso era, né? Por minuto. E era caro. E outra, na época, já existia celular, só que o celular era item de luxo. E o que a gente fazia? A gente esperava dar meia-noite para conectar a internet. Porque depois da meia-noite até as 6 da manhã, contava um pulso só. Olha que maravilha! Ou então esperava sábado depois das 2 da tarde. Ou domingo o dia todo, né? Esses eram os dias e horários que você podia se esbaldar na internet. E qual que era o e-mail que era mais usado na época? Zipmail. Um e-mail que era de graça. E que veio pesado na época, viu? Tinha até uma propaganda que era com a Luana Piovani. E muita gente se cadastrou, eu acho que por causa dela. É que agora eu tenho o meu Zipmail. Zipmail. Um e-mail que vai aonde você está. Viu como é Zip? Foda, né? Ela nunca respondeu, cara. Mas era considerado topzera mesmo, cara. Quem tinha o e-mail da UOL. Universo Online, né? Porque na época era o principal site. Um dos principais sites top e tal. E era pago. Você tinha que pagar para ter esse e-mail. Também tinha o e-mail do BOL, que é Brasil Online. Também pertencia ao grupo do UOL. Só que o BOL era mais ou menos o e-mail para terceira classe, né? Mais ou menos. Aí então veio o IG com seu e-mail e o discador, né? Mas o que é o IG? Hoje o IG é chamado de Internet Group. Mas quando chegou, o IG significava Internet Grátis. Daí milhares, milhões de pessoas começou a usar o e-mail do IG. Seu nome é arroba ig.com.br E aí, como eu disse, a IG chegou com seu discador. Para melhorar, deixar mais rápido a conexão com a internet. Que na minha opinião, era quase a mesma coisa. Não mudava muita coisa não, viu? Aí também chegou o AAU, que era o América Online. Outro topzera na época também. Quem tinha... Aí começou a chegar uma renca de discador, de e-mail. Aí veio iTelefônica, Pop, iBest. Além do Terra e do próprio UOL. Surgiu inúmeros. Então aí você usava o que te atendia melhor, né? Que pra mim era quase tudo igual. Bom, e quando finalmente você estava conectado ali, online, de boa. E você gostaria de pesquisar algo. Que site que você entrava? Google! Ainda não existia o poderoso Google, cara. Na época, o site de busca, de pesquisa, era o... Cadê? É isso mesmo. Cadê? Por sinal, era um site brasileiro, que era o top pra você pesquisar as coisas. Aí tinha também o Yahoo! Lembra do... Que por sinal, comprou o Cadê. Além de muitos outros que também tinha na época, como Aonde, Alta Vista e por aí vai. E hoje a galera joga muito game online, né? E antigamente também tinha esses jogos online. E um dos mais famosos da época tinha o Iguinho, que era bem infantojuvenil. Além do Cartoon Network.com e o Fliperama da UOL. Que contava com diversos jogos aí pra você escolher e ficar online jogando. Agora, meu amigo, uma das ferramentas mais usadas nos anos 90 na internet era o bate-papo do UOL. Que por sinal, resiste até hoje. Mas, assim, nos anos 90, cara, isso era um fenômeno. Todo mundo entrava no bate-papo UOL. Quem nunca entrou numa sala do bate-papo UOL com um nickname, que era o nome do usuário, né? Tipo assim, gato sem gata. E era bem esses nicknames que você usava pra entrar na sala, né? E qual que era a primeira frase que você digitava quando entrava na sala? E aí, gata, quer tecer? Eu não sei se a palavrinha tecer ainda existe até hoje, mas tecer queria dizer transar. Não, tô brincando. A tecer quer dizer teclar. Tipo, conversar, né? Trocar uma ideia. Aí depois que você teceu com alguém, daí você queria um papo mais próximo, mais íntimo, né? Mais reservado. Aí tinha o tal do ICQ, com o seu saudoso som. Cara, eu achava muito da hora esse barulhinho, cara. Eu vou adotar pra mim esse barulhinho. Ele foi lançado em 1996 e em um ano já contava com mais de um milhão de usuários. E em pouco tempo se tornou o principal programa de mensagens instantâneas do mundo. Você vê que até o ICQ tem mundial, né? Mas aí ele foi perdendo força com a chegada do MSN Mensager. E aí foi embora e deixou saudades, né? O MSN se tornou popular porque ele já vinha com a instalação do Windows, meio que forçava a instalação. E o pessoal começou a usar. E aí tinha a foto, aí depois veio o vídeo, aí ficou popular. E aí fudeu a porra toda e dominou. É, mas nos anos 90 tinha aquela galera também do sangue no zóio, mano. Buscando um bom entretenimento na internet. No site assustador.com. Nesse site você contava com um conteúdo bem leve, cara. Você conseguia ver corpos mutilados dos mamonas assassinas, atropelamentos, imagens de terror. Era coisas bem tranquilas, tá? Era tipo um notícias populares digital da Apple. E pra baixar músicas, vídeos, programas, o que que tinha? Um dos programas mais usados era o Emuli. Aí tinha também o... E dentre outros programas que você podia escolher pra baixar suas coisas, né? E pra você navegar em tudo isso, tinha dois programas de navegação na época. Google Chrome? Não. Era Internet Explorer ou o Netscape. É como antes, né? Antes pra você andar nas ruas você tinha ou ônibus ou táxi. Agora, recentemente, você tem ônibus, táxi, Uber, 99, Cabify. É, meu amigo. Você que vive a internet de hoje e só conhece a internet de hoje, dê graças a Deus. Porque há vinte e poucos anos atrás era, assim, uma aventura, cara. Pode virar até um filme. E esta foi a edição do Etc. relembrando a internet dos anos 90. Então aproveite a velocidade da sua internet de hoje e inscreva-se aqui no canal. Deixe um like e também deixe um comentário aí. Se você viveu a internet dos anos 90, passa aí as dificuldades que você teve na época e o que você acha da internet de hoje. E se você não viveu a internet dos anos 90, você é um feliz. É isso aí, vou ficando por aqui. Esse é o Junior Soares TV, até o próximo vídeo, próximo Etc, e fui!